O problema na Vila Abadégio em relação ao abastecimento de água é de anos, Sr. Alexandre. Inclusive, o vereador Luz Matos vem cobrando a CEDAI o abastecimento aqui da Vila Abadégio. Olha a resposta do Sr. André de Oliveira Gonçalves, gerente da Gerência Litorânea do Norte. Ele informou o seguinte, informamos que o abastecimento do loteamento Vila Abadégio encontre-se reestabelecido. Isso procede, Sr. Alexandre? De maneira alguma. Sugiro caso haja ainda imóveis com problemas no abastecimento de água e seja pontual o que não é, encaminhar número das matrículas dos clientes para que possamos atuar diretamente no local. Inclusive, a CEDAI está aqui no local, com o caminhão pipa tendo que abastecer casa por casa. E qual foi a informação, Sr. Alexandre? Isso significa o seguinte, Thiago. Que o pessoal não está recebendo o abastecimento pela rede de água, não está entrando água pela tubulação que eles têm para poder abastecer suas caixas d'água. Sr. André, o problema aqui na Vila Abadégio não é pontual. O problema aqui é crônico, o problema aqui é de mais de 20 anos. Exatamente. A população aqui, ela já não aguenta mais. As pessoas acordam pela madrugada para ligar a bomba e não tem água para sugar, aí a conta de luz vem alta porque uma bomba gasta muita energia. Aí é mais um problema. Outra coisa, a pessoa tem que sair da sua residência para ir lá na CEDAI, fazer uma reclamação para solicitar um carro pipa que demora bastante tempo para vir, que é o que está acontecendo aqui, para poder ter o abastecimento de água, porque na rede de água pluvial da pessoa não chega água de jeito nenhum, Thiago. Qual o problema aqui que o rapaz informou, Sr. Alexandre? O problema aqui é muita gente pedindo água, né? O rapaz informou que teve um problema lá na CEDAI de manutenção, por isso o bairro aqui ficou novamente sem o abastecimento de água da empresa. Aí, Sr. André, o senhor respondeu dia 30 de junho. Não procede a resposta do senhor. O vereador Luz Matos vai encaminhar um novo ofício para o senhor. Eu acho que seria mais interessante o senhor sair aí do seu escritório, né? Exatamente, é isso que eu ia falar agora, Thiago. O senhor sair do seu escritório e vir aqui na Vila Abadeste... Atender a população e ouvir a população que paga a água que não tem. Aí eu pergunto para o senhor, como é que a população paga uma conta de algo que não consumiu? É o alerta cidadão com o mandato do vereador Luz Matos das Ruas, porque o alerta cidadão, Sr. Alexandre... É a voz da população aqui na Vila Abadeste.